Como hoje, aparentemente, o curso da história é mais rápido e, portanto, nós, eu dei também esse exemplo, a moda, por exemplo, das pessoas que aparecem num filme há 10 anos ou há 20 anos, e a moda de hoje, imediatamente nós sabemos que aquilo foi no passado. E o arquivo.pt registra também esse passado para tudo aquilo que é informação digital e, portanto, registra o passado da internet portuguesa. Ora, as pessoas há 10 anos não usavam a internet portuguesa, chamem-lhe o .pt, da mesma maneira que usam hoje. Portanto, tudo isso fica retratado no arquivo .pt. É muito útil, por exemplo, o acesso às páginas dos governos anteriores, por exemplo, e ao registro dessa informação que, normalmente, os novos governos tiram quando começam, o que é outro aspecto também absurdo, não é? É como se tudo começasse quando eles chegam. Portanto, essa informação, por exemplo, é muito relevante, como é muito relevante algumas páginas de blogs ou páginas de sites que, entretanto, deixaram de existir, mas através do arquivo .pt pode-se lá chegar. Obrigado, gente. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti